1, 2, 3 Sentimento dividido No tempo perdido Buscando te ter Sinto no ar que respiro Seu cheiro e prefiro Não lembrar você Ficou marca evidente Que vive presente No meu coração Por caminhos Diferente o amor Entre a gente não teve razão Mas já chega assim não dá Desculpa Não vou te deixar Sei que vai me entender Adeus foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 Você